No dia 9 de novembro de 1989, o Muro de Berlim caiu. Foram 28 anos dessa divisão física na cidade entre o lado ocidental e lado oriental, divisão essa que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial. O lado ocidental ficou sob domínio de Estados Unidos, França e Reino Unido, enquanto que o lado oriental era da União Soviética. Hoje em dia, claro, não existe mais essa divisão e boa parte do muro foi destruído ou removido. Mas ainda existem alguns locais em Berlim onde é possível ver como ele era. Então nesse vídeo eu vou te mostrar 5 locais para ver o Muro de Berlim em Berlim. Vou começar a lista logo com o melhor local para se ver o muro, que é justamente o Memorial do Muro de Berlim. É nesse lugar que tu vai poder aprender mais sobre o que foi essa divisão, o que motivou, como as pessoas tentavam escapar, as estratégias que o governo soviético utilizava para evitar isso e por aí vai. A maior parte do memorial é a céu aberto, com várias fotos e painéis explicativos. Tem vários trechos do muro original e também um pequeno trecho que foi reconstruído com propósito explicativo. Isso porque no memorial tu consegue ver bem como é que era a zona da morte. Afinal, o Muro de Berlim não era simplesmente um muro, um muro comum, que bastava tu passar por cima que, opa, cheguei do outro lado da cidade. Existia todo um espaço entre dois muros, com torres de vigilância, cachorros, arame farpado, estacas, campo minado, enfim, várias formas de impedir que as pessoas fugissem. Se elas tentassem, provavelmente acabariam morrendo ou seriam capturadas. Além da área, a céu aberto também tem um centro de documentação no memorial, que é um museu pequeno com várias outras informações. Mas o mais legal é que no último andar tem um terraço e a gente consegue ver essa zona da morte perfeitamente. Eu expliquei tudo sobre o memorial do Muro de Berlim no vlog desse dia da viagem. O vídeo vai estar linkado aqui em cima nos cards, então se quiser saber mais detalhes, é só clicar para assistir depois. E do melhor lugar para se aprender sobre o Muro de Berlim até o local mais famoso. O segundo dessa lista é o East Side Gallery. São exatos 1.316 metros de extensão, com todos os blocos de concreto revestidos de pinturas e grafites. Justamente por isso, é considerada a mais longa galeria ao ar livre do mundo. É um passeio bem legal e super tradicional poder ver as artes e também ter uma dimensão maior de como era o muro naquela época. Afinal, é a área mais contínua de muro ainda em pé em Berlim. E o mural mais famoso, com certeza, é o do russo Dmitry Vruel, que pintou o beijo fraternal socialista. Entre Leonid Brezhnev, que chefiou a União Soviética entre 1964 e 1982, e Erich Honecker, presidente da Alemanha Oriental, entre 1976 e 1989. Antes de continuar com os locais para se ver, o Muro de Berlim queria falar com você sobre internet durante a viagem. A gente está aqui falando sobre locais históricos, então, além de ter internet para consultar a Google Maps e conseguir se localizar na cidade, também é super importante estar conectado para poder consultar ali alguma informação de última hora e enriquecer ainda mais a nossa experiência de viagem. Por isso, quem está apoiando o vídeo de hoje é a Olafly, uma empresa que oferece planos de internet para mais de 120 países do mundo. E se tu for viajar para a Europa, por exemplo, um único plano abrange mais de 30 países. Ou seja, tu não precisa ficar comprando um chip para cada país que tu for visitar. E o melhor de tudo é que eles trabalham com uma tecnologia nova, que é o eSIM, que não precisa de chip físico. Então, é muito mais prático, muito mais rápido, mais barato e mais sustentável também, já que tudo é digital, então, não gera lixo. Depois que tu contrata um plano de internet para o teu destino, na mesma hora, já chega no teu e-mail um QR Code para tu configurar o eSIM no teu celular. É super rápido e eu já mostrei o passo a passo num outro vídeo aqui no canal. Quem tiver dúvidas sobre como é que funciona, só clicar aqui em cima e assistir depois. Usando o cupom ARRUMAESSAMALA na hora de fazer ali, a compra ainda leva 5% de desconto. O link da Olafly está aqui na descrição do vídeo. A Potsdamer Platz é uma das praças mais importantes de Berlim e é justamente nesse lugar, o terceiro da lista, que tu vai poder encontrar mais fragmentos do muro. Durante a Segunda Guerra Mundial, o local foi completamente destruído. Por isso, durante a Guerra Fria e a divisão da cidade, a Potsdamer Platz foi uma grande zona morta. Foi só com a queda do muro, lá em 1989, que o local foi todo reconstruído e se tornou um grande símbolo dessa nova Berlim unificada. Bem na frente da estação de trem e de metrô, tem seis blocos do muro originais. Eles não estão no local exato onde o muro passava, já que os últimos fragmentos foram removidos de lá em 2008. Mas depois eles botaram o que está lá hoje justamente para ser um memorial. Tem também um único bloco solitário, todo pintado na grama da Leipziger Platz, bem em frente ao museu de espionagem. Sim, gente, tem um museu de espionagem em Berlim. É tudo na mesma região, só caminhar alguns passos e atravessar a rua. Uns 500 metros de distância separam a Potsdamer Platz do quarto lugar dessa lista, que é a topografia do terror. Esse é um museu imperdível e gratuito que fala sobre a Segunda Guerra e sobre as atrocidades e os horrores que eram cometidos pelas polícias nazistas. Mesmo que a temática do museu não seja a mesma que engloba o muro, que no caso é Guerra Fria, uma coisa se sucedeu à outra. A Alemanha e Berlim só foram divididos porque os aliados venceram a Segunda Guerra. E só teve Segunda Guerra por causa do nazismo. Então, na topografia do terror, também tem um pedaço do muro. É um trecho de 200 metros e é bem interessante ver as partes que estão destruídas e que foram destruídas pelos próprios berlinenses lá em 1989. Tem algumas pichações e grafites que também são originais da época. Então, um local que tu consegue ver e aprender sobre dois períodos diferentes da história da Alemanha no mesmo local. E, por fim, tu também pode ver fragmentos do muro de Berlim na Bossebrück, que foi o primeiro local onde os portões foram abertos em 9 de novembro de 1989 para que os berlinenses pudessem passar de um lado ao outro da cidade. É nessa praça que hoje leva o nome da data que, na época, existia um posto de controle. Quando foi autorizada a passagem, cerca de 20 mil alemães do lado oriental puderam cruzar a ponte pela primeira vez desde 1961. Todos os locais citados nesse vídeo são gratuitos e têm painéis explicativos, à exceção do East Side Gallery, que são só os painéis mesmo. Ou seja, Berlim é um grande museu a céu aberto. Tem muita história por todos os lados e muita coisa pra gente ver e aprender. Me escreve aqui nos comentários se tu já conhece algum desses locais de Berlim ou qual deles tu mais gostaria de conhecer. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Não esquece de se inscrever aqui no canal e a gente se encontra toda quinta-feira aqui no Arruma Essa Mala. Um beijo. Tchau.